Um encontro do coração Acolher Moçambique Com 11 anos você vem para a Fraternidade E o que você aprendeu aqui? Muita coisa E a maior de todas as coisas foi o amor pelo próximo Amor fraterno O amor dá asas a um mundo mais fraterno E a Fraternidade, sem fronteiras no coração Realiza sonhos antes sequer sonhados Eu não imaginava Eu na verdade só ouvia falar Tem faculdade, tem ensino médio Eu não sabia de nada Porque a aldeia também não é assim Não permite Eu pensava que a gente se terminava na décima segunda E depois dali a gente começa a trabalhar As primeiras crianças acolhidas pela Fraternidade Sem Fronteiras Estão chegando à universidade Nós acabamos de saber Que a especiosa Uma jovem do projeto Jovem da Fraternidade Sem Fronteiras Acaba de entrar na universidade E é a primeira universitária da fraternidade A alegria está se multiplicando Especiosa, a primeira jovem universitária da fraternidade está formada E a cada novo ano Novos jovens das aldeias moçambicanas Celebram a conquista que um dia pareceu impossível A gente ficava vagando pelas aldeias sem fazer nada A gente não tinha algo para fazer A gente não tinha perspectiva alguma No que era a vida realmente Como sonhar com o futuro Quando o presente é marcado pela fome E extrema pobreza Moçambique, país de língua portuguesa Tem um dos menores índices de desenvolvimento humano do mundo E elevado número de mortes por HIV O que faz milhares de crianças órfãs As famílias moram em casinhas muito precárias E sobrevivem do que conseguem produzir nas machambas As roças Na maior parte do ano O clima é quente e seco Muitos não comem todos os dias Um forte chamado do coração Trouxe a Fraternidade Sem Fronteiras As aldeias moçambicanas em 2009 Em 2010 Começam a ser acolhidas as primeiras crianças Muitas não frequentavam a escola por causa da fome Alimentamos Sonhando ir bem além Matriculamos as crianças A evasão escolar diminuiu E cresceu a esperança de um novo futuro para elas Oferecemos reforço escolar Incentivamos o brincar O amor pela natureza A cultura A União Fraterna expande o centro de acolhimento Constrói salas de aula Casas para as famílias das aldeias Aperfeiçoa e amplia estruturas Cria um modelo sustentável Para transformar a vida das comunidades Água para Moçambique A mobilização de voluntários, padrinhos e apoiadores Perfura poços artesianos É vida para o solo É produção de alimento É colheita de amor Anunciando uma nova era Perseverar para transformar Criando oportunidade aos jovens de hoje Crianças de ontem Para sonhar sem fronteiras A fraternidade reúne uma série de incentivos ao estudo E a formação de uma mentalidade mais fraterna A dedicação de voluntários que venceram fronteiras E trouxeram internet para as aldeias Abriu oportunidades para capacitação Na padaria da FSF Enquanto aprendem Ajudam a produzir pão para os acolhidos E a iniciativa voluntária Arte Sem Fronteiras Desperta a criatividade E revela talentos Nas aldeias Não existe escola a partir da sétima série Sem recursos Os jovens paravam de estudar A Fraternidade Sem Fronteiras Oferece apoio financeiro Para as despesas de transporte Matrícula Uniforme E material escolar Tudo isso com o intuito de viabilizar o nível secundário No contraturno O jovem participa de cursos de capacitação Realiza trabalho voluntário E tem oportunidade de participar De várias atividades culturais e esportivas Para fortalecer a chance do jovem acolhido De passar no vestibular A Fraternidade implantou o estudo pré-universitário Uma conquista que impacta esta e as futuras gerações Nossas crianças estão crescendo Jovens das aldeias moçambicanas Estão chegando à universidade Fraternidade e educação Isso muda o mundo Transforma vidas Esses jovens são a resposta São o resultado de um trabalho sólido Construído com muito amor E de que estamos no caminho certo Canimambo, padrinhos e madrinhas A obra que estamos realizando em Moçambique É de amor Acolher Moçambique Um projeto da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras Fina Fina In假 Inscreja Inscreja